Parabéns Barretor, estamos retentando confiança, liderando a Universidade da Paz, mas a confiança, depois de ir em Lima, a liderança e o progresso diário, investindo tempo, energia e dedicação para a Universidade, hoje e sábado, ou segunda, sábado. Nós sempre acompanhamos a Universidade da Paz. Nós temos que atender os assuntos de selo e a Calamboa, quando acontece de estudos de Roma e Universidade. Nós temos que pedir o telefone para nós falarmos. A dedicação de nós merece dúvida, essa confiança nos apreciação. Para todas as universidades, nós temos que retornar, processos de aprendizagem, serviços sociais, que nós conhecemos de colher, casal, casal, e pesquisas. Nós temos que ir ao redor, mas que os desafios de Roma. Além do atual retor, Adelman do Soares Amaral informa, a política universitária da Paz Nyan, em futuro, que se concentra em lixo e pesquisa na publicação. Nós temos agora, em TINAN Lima, depois de retornar a confiança dos fundadores, para continuar o mandato de TINAN Lima para o EIN, mas nós temos a atenção máxima na pesquisa e na publicação. Nós temos que ter 20 mil para pesquisa, mas agora, em TINAN Lima para o EIN, nós temos a atenção na pesquisa, nós temos que ter 200 mil para pesquisa na publicação. Há um sucesso, pronto, a reacreditação, o que nós temos, a gente muda o estatuto, mas agora nós temos o departamento, mas toda a universidade, nós temos o EIN, nós temos que ter uma boa, nós temos que ter uma boa. Mas agora, a universidade, toda a faculdade, nem o programa de estudo do Anulo Resenha, nem é acreditado, nem acontece o mandato de TINAN Lima para o EIN, em 2019 até 2024. Agora, para além de estar acreditada, mas ainda tem que ajudar o governo no Estado. eu tenho que ter uma boa pesquisa, no resultado da pesquisa CIRA, tenho uma boa CIRA, para depois considerar o alcançamento geral do Estado. Também, a Itália Bela Rússia vai estar no governo da pesquisa universitária, mas agora tem que ter 20 mil por ano, agora, por ano, nós colocamos 200 mil. Nós temos que ter uma boa pesquisa, nós temos que ter uma boa pesquisa. O governo e o compromisso do Anulo Resenha Bela Rússia continua a apoio da iniciativa CIRA, na Universidade de CIRA IA, a torradia a qualidade do setor de educação em Timor-Leste, inclui o programa de capacitação do professor CIRA. O governo e o compromisso do Anulo Resenha Bela Rússia continua a apoio da iniciativa CIRA-NB, a torradia a qualidade do ensino, inclui o programa de capacitação para o professor CIRA. A modernização do laboratório CIRA não promove pesquisa na organização. O governo da CIRA 2025 se continua a apoio do universitário privado CIRA, da boa todo o importante. Ida, para estudante CIRA, Rua, para professores CIRA, terceiro, continua a formação da língua. Ida, o governo e o compromisso de ver a cara que foi a apoio da Fátima do ensino superior privado CIRA e da Timor-Larantona. A tua pele, a Bela Rússia continua a cooperação com o Ministério do Ensino Superior, ciência e a cultura, a tua muda. Já foi em cima o poste, Reitor um Paz, Adolmando Suárez Amaral, continua a quedas for poste da estrutura da Universidade da Paz-Nian. Enquanto a cerimônia negativa, participa a Rússia e Reitor Universidade Nacional de Timor-Laro-Sai, Instituto of Technology, nos convidamos a ser a CELUC.